E fala galera, beleza? Bom, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo, pessoal, eu vou estar ensinando pra você como que você pode estar pagando um boleto com o teu cartão de crédito aqui do PicPay, tá bom? No caso, o teu PicPay Card Pois bem, o boleto que eu quero realizar o pagamento é esse aqui Primeiramente, eu vou estar copiando o código aqui dele, olha só Ou melhor, a gente pode estar fazendo isso fazendo a leitura aqui do nosso QR Code aqui embaixo No caso, o nosso código de barras Pois bem, vamos realizar aqui o pagamento pelo PicPay Como eu disse pra vocês, tem essas duas maneiras, tanto com a numeração quanto com o código de barras Pois bem, primeiramente, vamos estar utilizando a função aqui, olha só Pagar boleto Após clicar aqui em pagar boleto, você vai ter a opção aqui de usar o leitor de código de barras Ou até mesmo usar o código de barras manualmente, que no caso é a numeração Vamos clicar aqui em usar o leitor, que no nosso caso a gente vai estar escaneando aqui o código de barras Ok, deu um pouco de trabalho, mas conseguimos aqui escanear o código de barras Como vocês podem ver, deu um pouco de trabalho, na verdade bastante trabalho Você pode estar botando uma descrição aqui até mesmo pra você identificar aí qual boleto que você está realizando o pagamento No meu caso não precisa, vou estar clicando aqui em avançar E olha só, já aparece o valor do boleto aqui certinho É interessante que você confira pra ver se realmente é o boleto que você quer pagar E aqui embaixo que a gente vai estar selecionando a maneira com a qual a gente vai estar pagando No meu caso está selecionado aqui saldo da conta mais o cartão no final aqui Aí tem a numeração do cartão Seleciona aqui com qual cartão você quer pagar No meu caso eu vou estar pagando aqui com o PicPay Card mesmo, olha só Selecionei e ok Caso você não queira usar o saldo da conta, porque às vezes você tem um real ou dois na conta Não quer utilizar, desliga essa opção aqui, usar o saldo em carteira ao pagar Desliga e assim você não vai estar usando, vai estar usando apenas, olha só O teu cartão aqui, que no meu caso é o PicPay Card Ok, está aqui o boleto, vamos clicar aqui embaixo em pagar para estar confirmando Vale lembrar que tem um acréscimo pequeno aí Se caso você concordar com esse acréscimo, clica aqui para confirmar aqui com a tua senha E olha só, vamos aguardar, já está pagando aqui Vamos aguardar um pouco carregar Tem uma taxa aqui de R$23 Mesmo eu com o saldo do cartão baixo aí, eu consegui realizar o pagamento Que era um pouco a mais, era R$502 Eu com o limite de R$500 consegui pagar Mas obviamente que vai vir aí R$502 na sua fatura, tá bom? Ok pessoal, realizei aqui o pagamento do boleto Muito simples e fácil Realizei o pagamento com o meu PicPay Card Com o cartão de crédito aqui do PicPay Vale lembrar que você também pode estar realizando esse pagamento com outros cartões E não só com o PicPay Card, tá bom? Com o PicPay Card a taxa é menor Mas com outros cartões você também consegue estar pagando boletos É basicamente isso Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like Se inscrever no canal E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo E aí